Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game, que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de The Out Left, galera Olhei a língua aqui, quase que não sai Então galera, hoje nós vamos invadir uma paradinha aqui Vamos ver como que funciona aqui, ó Vamos invadir essa parada aqui abandonada aqui, galera A clínica abandonada, nível 5 Ou a gente invade essa parada aqui, galera Nível 10 aqui, requisito nível 10 Tem umas paradinhas aqui de luteazinha aqui Vamos ver aqui, beleza? Aqui tem umas paradinhas aqui, tá? Pra gente poder pegar em volta, tá galera? Agora tô na dúvida aqui, mas acho que vou nessa aqui de baixo aqui, tá galera? Vamos invadir aqui a, sei lá, farmácia, galera? Acho que a farmácia tá parada aqui Vamos com tudo mais Antes antes da gente invadir isso aqui, galera Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? Arrebenta no like, vamos que vamos, tá galera? Se inscreve no canal se não for inscrito e... Estamos aí, tá galera? Vamos colocar uma entrada aqui, galera E vamos ver o que que tem aqui O que que nos espera aqui A gente tem que ir muito no miudinho, né? Pra gente poder não ser surpreendido aqui nesse jogo que tá fenomenal Galera, o Multiplay funciona E eu já encontrei várias pessoas ali, tá galera? Várias pessoas ali, ó Vamos pegar logo esse zumbi e cair daqui, ó galera Vamos logo aí, ó Ih, não, esse daqui já a gente pra lotear aqui, galera Rapaz Aí sim, logo de cara aqui pra gente lotear aqui Ih, será que isso aqui é o que? Isso aqui é o que, galera? Isso aqui dá dano? Dá 120 de dano, rapaz Dá mais dano do que essa parada aqui? Essa parada é 115 Olha isso Show Show de bola Toma bonito aqui na fita Vamos devagarinho aqui, galera Vamos devagarinho aqui, ó No mapa tem umas paradinhas ali, ó Tem um zumbi cair dali Vamos ver se a gente consegue Sem que ele veja a gente aqui, ó Show Show Ih, galera Dei mole aqui, hein, galera Dei mole aqui, beleza Vamos meter o pé aqui, ó Vamos sair aqui, ó Vamos trocar logo na mochila aqui, ó Galera Vamos botar aqui no 1 Botar aqui Show E vamos lá, galera Ah, essa parada aqui, ó Eu não vi a velocidade de dano que dá essa parada aqui, hein Pega ele ali, ó Isso Show Vamos lá, vamos lá Rapaz, a parada aqui é complicada Eles tiram muito sangue da gente, galera Tira muito sangue mesmo Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos devagarinho aqui, ó, galera Vamos devagarinho aqui Tá bugando essa parada aqui, hein, galera Tá bugando aqui, ó Tá correndo demais o boneco Quando não é pra correr Corre Quando é pra correr, não corre, cara Tá complicado aqui, hein, galera Vamos lá Rapaz Que isso aqui, hein Vão pegando Dá pra empilhar? Ah, dá pra empilhar aqui, ó Show de bola Vamos, vamos comer uma carninha aqui, galera Vamos comer uma carne aqui Que a gente já pega e sobe uma paradinha ali, tá, galera Vamos ver pra quanto que subiu ali Beleza, show Vamos comer aí, ó A carnezinha ali, ó A gente tem que pegar uma bandagenzinha aqui, galera Só trouxe 5 de bandagem aqui Se a parada começar a apertar aqui, cara A gente vê Rapaz Vamos, vamos, vamos Vamos botar uma bandagenzinha aqui Melhorzinho aqui Ah, só você trocar aqui Vamos ver se no Y troca No Y troca não, tá, galera Eu tinha botado pra configurar aqui Mas tá, menino Tá maneiro Vamos ver aqui, ó Devagarinho ali, ó Ali tem um zumbi ali Boladão ali, ó Galera, ó Zumbi boladão andando ali Eu vou pegar ele por trás ali, ó Beleza Não peguei ele por cá Rapaz, ele tira 19 de dano De 19, não 32 de dano da gente Que a gente era só de 77 Ah, moleque Essa execução É a carne de pescoço, mano Tinha que ter uma paradinha aqui Pra gente poder pegar aqui, né Pra gente poder fazer uma Vamos lá Vamos botar a bandagenzinha aqui Infelizmente a gente vai Usar tudo aqui A gente não vai conseguir finalizar Nossas paradas aqui, tá, galera Tem um caixote do lado de cá Eu não A gente não consegue entrar aqui, ó Ou consegue Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Ah, a gente vai ter que entrar ali Pra poder pegar esses caixotes aqui, tá Mas beleza Vamos lá devagarinho No sapatinho, no miudinho Ele vem rebolando, né, galera Vamos ter que pegar ele por trás ali, galera Vamos pegar ele por trás Vamos ver se a gente consegue pegar ele por trás Tem dois Ele vê a gente, cara Ele vê a gente ali Beleza Arrebenta 120 139 É agora Arrebenta ele Isso Ah, moleque Que isso, garoto Que isso, será que dá pra gente usar essa parada aqui Vamos ver se dá pra gente usar essa parada aqui Vamos ver Não dá pra usar, não Isso aqui a gente faz a nossa Nossa bandagem aqui, ó Quer ver, ó Ó A gente precisa de corda, galera Precisa de corda Era pra mim ter trago corda aqui Eu não trouxe corda Mas beleza Vamos ver aqui Tem caixote aqui, ó Vai que pinta a corda aqui pra gente aqui E aí a gente vai e está ficando a parada toda Tá, galera Porra Opa Tem uma porra do Mirabel aqui, mano Bagulho de chocolate aqui Show de bola Curti essas paradas aqui, hein, galera Curti essas paradas aqui Vamos na nossa última atadura aqui Infelizmente Nós vamos na nossa última atadura aqui E vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos aí Beleza Tem uns caixotes aqui Ah, tem uma parada aqui, hein, galera Tem uma parada aqui Que a gente já consegue pegar alguma coisa Já vem corda aqui, né Que a gente não conseguia fazer nosso kit médico aqui, tá Então a gente tem que ficar ligeiro, galera Que corda é a parada, valeu? Corda é a... Ah, jogar pra lá não vai não, galera Ah, vai, vai sim Se clicar duas vezes, vai Beleza Show Vamos ver se tem... Ah, tem outro caixote aqui Beleza Tá meio que bugando aqui Meu controle aqui do... Não sei se é o jogo Ou se é o meu controle do... Da parada aqui, tá, galera Rapaz Muito item Que porcaria é essa aqui, galera Ih, moleque Vários itens top, galera Vários itens top aí Vambora, vambora Tá maneiro Porra, o somzinho nojento é esse som, galera Esse som aí eu não curti muito, não Beleza Olha isso Quatro paradinhas essas daqui Não sei nem se... Rapaz Aqui tem também, galera Aqui tem Mas vamos lá Vamos lá Ih, rapaz O controle tá zoado, hein, galera O controle tá zoado aqui, ó Vamos lá E eu tô morrendo de quê? Tô morrendo de sede? Não, não Tô morrendo de sede, não Pensei que eu tava morrendo de sede Mas não é sede, não Beleza Vamos pegando as quesitas Tem todinho que tem aqui Parece que tá mais Esse ponto aqui tá fácil, né, galera Vamos beber essa parada aqui Tomo com 14 aqui Dá pra gente beber essa parada aqui Vamos beber essa parada aqui Show Vamos ver pra quanto que vai De 14 vai pra quanto? 19 E ainda subiu a nossa paradinha ali, ó, galera Subiu a nossa paradinha ali Beleza Show, ó Tem outra parada pra gente craftar aqui Opa, show Aí sim, galera Aí sim A parada tá ficando top, hein, galera A parada tá ficando insana aqui, ó Ah, tem um zumbi ali pra trás, né, galera Tem um zumbi ali pra trás Beleza Show Gente, eu não sei se eu peguei aqueles caixotes todos ali, ó Mas vamos lá Vamos lá Vamos no miudinho lá Vamos pegar aquele zumbi ali Vamos por aqui, ó Ah, aqui tem umas paradas aqui, ó Ih, rapaz Tem um zumbi caído ali Beleza Pega aí, ó Cara, tem um zumbi ali, mano Protegendo um Ih, rapaz Ele viu a gente, galera Ele viu a gente Vamos lá Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui Que eles viram a gente aqui Ih, rapaz Meu controle tá bugando, galera Meu controle tá bugando aqui Vamos ter que meter o pé aqui, cara Não dá pra encarar eles não, mano Opa Volta, Tuba Volta aqui, Tuba Caralho, o controle, porra Tá zoadão, mano Cadê? Vamos ver se eles tão vindo Acho que eles pararam de vir, hein, galera Acho que eles pararam de vir Nada, galera Vou sair no mapa aqui, cara Vou sair aqui no mapa aqui Galera, voltamos aqui, cara Deu um bug aqui na minha gravação aqui, cara Que eu não sei explicar Na moral Não sei explicar pra vocês aí Só sei que os zumbis tão tudo caído aqui, tá, galera Que não dá pra gente passar aqui Cara, eu consegui craftar muito itens aqui, tá? Muita coisa mesmo Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó, galera Tem que matar esse palhaço aí Ou não, galera Ou não, ó Ó Beleza, show Vamos trazer ele pra cá, galera Vamos fazer o seguinte Vamos matar logo ele aqui, ó Vamos matar ele logo aqui Show Porra Caraca Ele teve que bater demais na gente Pra gente poder matar ele, hein, galera Tem Tem uns itenzinhos ali, ó Vamos lá Vamos lá sapecar ele ali, ó, galera Vamos trazer ele pra cá Vamos trazer ele lá pro finalzão, galera Que essa vai ser a estratégia aqui De trazer ele pro final, beleza? Vamos lá, vamos lá Beleza, não vamos fazer na mão com ele não, tá, galera? Vamos cair na porrada com ele não Porque a gente tem que farmar tudo que tem direito aqui, tá, galera? Eu não sei porque que eu tô vermelhão assim Eu acho que é Alguma coisa do jogo ali Que Deixou assim, né, galera? Alguma coisa do jogo, né? Que deixou assim, beleza? Vamos trazer ele pra cá Essa é a estratégia aqui Já que eu não tenho Muitos recursos aqui, né, galera? A gente traz ele pra cá e beleza Vamos lá, vamos meter o pé lá Aquele Ele tenta bater na gente e não consegue, tá, galera? Tenta bater na gente aqui e não consegue aqui Beleza, show Vamos lá, ó Vamos pegar aqui Aquela mulher tá caída ali, ó Vamos ver Se a gente conseguiu pegar tudo aqui, ó Pegamos tudo aqui, ó, galera Pegamos tudo aqui, ó Não tem nada pra craftar aqui Vamos ver aqui, ó Nesse espaço aqui, galera Aqui é o fim Tá, galera? Aqui é o fim Aqui a gente não consegue pegar nada aqui O que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar essa mulher aqui, ó Vamos esperar ela levantar, não, galera Vamos sapecar ela aqui, ó Isso aí, ó Isso aí Não vamos deixar ela levantar, não Beleza, show Já saiu Iau Iau Viu, galera? Iau Que porra é essa, mano? Tem mais zumbi pra lá, galera Tem mais zumbi pra lá, cara Esse que é o problema Vamos lá Porra, esse puto não desiste, mano Porra, como eu queria tá com Energia suficiente É, comida suficiente aqui, galera Vamos ver se esse zumbi que tem aqui Foi um zumbi mais fraco também, galera Vamos ver aqui, ó Ó Beleza Cara, eu pensei que ele ia acertar na gente Pega ela Pega ela Não deixa ela levantar, não Até eles chegarem na gente aqui, ó Iau Caraca Beleza Mete o pé aqui, tuba Mete o pé aqui Acertou o vento Ou acertou a gente mesmo E eu não Não percebi que acertou a gente, galera Eu não percebi que acertou a gente Vamos lá, vamos lá Tubarão tá Tá aqui Vamos ver se enche essa parada aí, ó Beleza Vinte e oito Oitenta, galera Oitenta Tá no Tá na parada maneira aqui Oitenta, beleza, ó Tá vindo os dois juntinho aqui, ó Vamos trazer aqui, ó Essa é a estratégia, tá, galera Não precisa vocês Beleza, show Eles são um lerdão, galera Eles são um lerdão Não precisa nem você lutar com ele É só pegar aqueles que tá caído lá, galera Pra gente poder Ó Tem uma mulher caída lá no final, lá, galera Vamos sapecar logo ela, lá Beleza, show Isso aí, ó Setenta e seis Ih, já era Essa daí nem contou história Top, galera Top Vamos abrir aqui, ó Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, tá Antes daqueles putos chegarem, galera A gente já vai pegando tudo que tem direito aqui, ó Pega logo esses dois aí Beleza, show Vamos lá Vambora Que eles estão Tem outro lado Tem outro lado do lado lá, galera Tá vendo? Rapaz Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, ó Ah, tem que ser ali, galera Tem que ser ali Tá fechado ali, ó Não Mete o pé, tuba Porra, tuba Dando mole Eles erraram a gente, galera Erraram a gente Será que tem passagem ali, galera? Não tem passagem ali, não Tem que ser outra parada ali Vamos trazer eles pra cá Que a gente tem que farmar aquele outro ali E a gente termina o nosso vídeo aqui, tá, galera? Porque o bagulho aqui é louco, cara O bagulho aqui é louco aqui, ó O bichinho aqui é insano, galera O bichinho aqui é insano O outro não veio, tá vendo? O outro não veio Rapaz Tem que ter paciência também, galera Ou tu mata todos eles Ou tu... E ela acertou Safado, galera Acertou, ó O último aqui pra gente abrir Aqui é a paradinha que tá fazendo barulho aqui, ó Essa parada aqui, galera Essa parada aqui Beleza, show Vamos meter o pé daqui, galera Vamos meter o pé daqui Show, show de bola Não acertou na gente aqui Vambora, galera Não dá pra ir pra outra parte lá Depois a gente vê como é que a gente vai pra outra parte lá Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto, abração Foi